E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito, muito bem-vindo aqui e quem é a primeira vez que assiste o Papo Diferente, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje pessoal, eu vou falar aqui sobre o passe interestadual. Interestadual, intermunicipal, uma seguidora minha, seguidora minha no meu Instagram, fez a seguinte pergunta. Eu vou deixar aqui para vocês, fez a seguinte pergunta. Diego, o passe livre, passe livre interestadual, eu posso viajar para dentro do estado? Bem, o passe livre, como passe livre interestadual, como passe livre intermunicipal, é diferente dos dois. Interestadual é para viajar para os estados, para os estados. Um exemplo, você, você está em São Paulo, você mora em São Paulo, quer ir para o Rio de Janeiro? Pode. Quer ir para o Rio de Janeiro? Pode. Você está no Rio de Janeiro, quer ir para Minas Gerais? Pode. O que não pode, o que não pode, o que não pode, é você estar em São Paulo, você viajar para dentro de São Paulo, para dentro de São Paulo, com seu passe livre interestadual. Aí não pode, aí você não pode. Mas viajar para São Paulo, Minas, aí voltar para São Paulo, pode. Você mora em São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro, quer voltar para São Paulo? Isso pode, porque é estado para estado. Estado para estado. Você está em São Paulo, quer ir para o Rio de Janeiro, outro estado? Aí pode. Aí você pode. Ah, do Rio de Janeiro, eu quero ir para dentro do Rio de Janeiro, com passe livre. Aí já não pode, já não pode, porque o nome diz, estado para estado, passe livre interestadual. De estado para estado. Estado para estado. Ah, você está em São Paulo, quer ir para São Paulo, eu estou em São Paulo, estou na rodovia de São Paulo, quero ir para o shopping. Mesmo em São Paulo, não pode, que é interestadual. E o intermunicipal, creio eu, o intermunicipal tem todos os estados. Intermunicipal, intermunicipal é de um município para outro. Pronto. Eu estou aqui, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, estado, Rio Grande do Norte. Quero ir, quero ir para um município. Quero ir para um município. Quero ir para, quero ir para, para Riachuelo. É um município. Quero ir para Riachuelo. Quero ir para Positariuos. Quero ir para Moçoló. E para Moçoló. Pode, pode ir. O que não pode é, com o seu passe livre intermunicipal, a divisa, aqui, a divisa de Moçoló, a divisa Moçoló é Fortaleza. A divisa, a divisa de Moçoló é Fortaleza. Se eu pegar o meu passe livre intermunicipal, eu posso ir até Moçoló. Posso ir, porque é um município. Posso ir até Moçoló. Mas passando de Moçoló, que já é Fortaleza, eu já não posso ir mais. Aí é com o passe livre interestadual. Aí eu já não posso ir mais. Porque a divisa, a divisa de Moçoló é Fortaleza. Fortaleza já é outro estado. Fortaleza é outro estado. Aí eu já não posso ir. Mas se eu quiser ir para Moçoló, se eu quiser ir para Moçoló e voltar para outro município, para Riachuelo, para João Campo, aí eu posso. Aí eu posso, porque é um município para outro município, entendeu? Município para outro município. E assim é em São Paulo, assim é no Rio, assim. Aí eu posso. Aí eu posso. Com intermunicipal, interestadual é para os estados. Município para os estados, são município para os estados. São Paulo para Rio de Janeiro, pode ir. São Paulo, Rio de Janeiro, de volta do Rio de Janeiro para São Paulo. Aí sim, aí pode. Aí pode. Só não pode, como eu falei. Só não pode, só não pode, a pessoa está em São Paulo, pegar o passe livre, para mesmo em São Paulo. Ah, eu estou em São Paulo, estou na rodovia de São Paulo. Quero ir, quero ir para o shopping, mesmo em São Paulo. Aí não pode. Aí já não pode. Mas e para outro estado? Ah, então em São Paulo quero ir para o Rio de Janeiro. Pode. E o Rio de Janeiro quer voltar para São Paulo? Pode. E assim, e assim vai. E o intermunicipal? O intermunicipal? Ah, eu estou, um exemplo, eu estou aqui em Natal. Estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Natal é município, o Rio Grande do Norte é o estado. Então, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui no Rio Grande do Norte. Estou aqui. Quero ir para o município. Estou aqui em Natal, quero ir para o município. Quero ir para o município, Riachoeiro, Cachoeiro. Eu posso, porque o município é o Natal para outro município, para outro município. É o intermunicipal, intermunicipal. Então, é isso, pessoal. Tomado que você tenha entendido, eu vou deixar, vou deixar aqui, vou deixar aqui a mensagem. Mensagem, mande mais mensagem para mim e também no Instagram. Também, eu estou sempre, sempre, eu estou ali. Ativo no Instagram, que vai estar aqui embaixo ou aqui de lado. Não sei, aqui ou aqui de lá ou aqui embaixo. E meu TikTok, DiegoFernandes456. DiegoFernandes456. Eu vou deixar aqui também. E o meu Instagram, Papo Diferente com o Diego Cama. Papo Diferente com o Diego Cama. Mesmo do meu canal do YouTube, que você já conhece. Papo Diferente com o Diego Cama. Me mandem perguntas lá também, que eu retundo. Me mandem lá perguntas. E agradecer aqui, agradecer aqui, o pessoal de Manaus. O pessoal de Manaus que mandam mensagem para mim. Os seguidores de Manaus. De São Luís também, São Luís. Muito, muito obrigado, São Luís. Muito, muito obrigado mesmo, São Luís, por assistir. E os estados. Os estados. Então, muito, muito obrigado, pessoal. Muito, muito obrigado. E aperta o dedo aí, ó. Aperta o dedo aí no... Se inscreva aqui. Eu acho que é aqui. Ou aqui, não sei. Mas eu acho que é aqui. Então, fico o dedo aí. Fico... Com todo respeito. Fico o dedo aí, ó. Que se inscreva. Para eu ter mais conteúdo para passar para vocês. Então, se inscreva. Dê muito joinha. E se o YouTube sabe que você está gostando do meu canal. Está gostando do meu canal. Então, muito, muito obrigado. E até logo. 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 E até logo.